Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e a gente precisa falar sobre algo muito sério, hein? O Grêmio tá com o pé fora da Libertadores da América e nós jogamos só dois jogos. Na segunda rodada, o Grêmio pode estar já fora da Libertadores da América. Mas eu vou explicar detalhadamente, não é pessimismo não, eu vou continuar torcendo. O Grêmio pode fazer algo histórico também aqui pra pegar pelo outro ângulo de visão e ganhar os quatro jogos e classificar. Mas eu vou explicar o porquê que eu tô dizendo que o Grêmio tá com o pé fora da Libertadores, mesmo tendo jogado só duas rodadas. Vamos falar disso? Depois da vinheta. Esse vídeo pra Zappay, o aplicativo que vai te ajudar a regularizar e consultar a situação do teu veículo. Vai aqui na descrição do vídeo, clica nesse link, tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zappay. A partir daí, tu vai digitar a placa do teu carro, da tua moto, do teu caminhão, do teu ônibus e vai aparecer na tela se ele tem algum débito em aberto. Se tiver, se tu precisar regularizar a situação do teu veículo, tu vai fazer o seguinte. Tu vai conversar com a equipe da Zappay, já no aplicativo, e tu vai parcelar em até 12 vezes no teu cartão de crédito. A partir daí, tu vai usar o cupom BAGÉ20, porque tu vai ganhar 20% de desconto em cima de toda a negociação, inclusive abatendo as tuas taxas de cartão. Não perde tempo, vai na descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay. Vamos lá, deixa eu falar sobre Grêmio de 2000, eu separei aqui de 2019, e Atlético Mineiro de 2023. Pensem bem, em 2019, o Grêmio teve uma reação muito forte, nos quatro jogos finais. Vamos lá. O Grêmio empatou com o Rosário Central em 1x1, o Grêmio perdeu pro Libertar por 1x0, o Grêmio perdeu pro Universidade Católica por 1x0. Só que aí no retorno, o Grêmio venceu todas e entrou com 10 pontos. 2023, ano passado, o Atlético Mineiro arrancou com duas derrotas, perdeu pro Libertar e pro Atlético Paranaense, depois fez 10 pontos e passou. 10 pontos. Pra vocês terem uma noção do quanto tá difícil, tá? O Grêmio jogou duas partidas, tomou quatro gols nos dois jogos, não fez nenhum e não pontuou. Ou seja, o Grêmio hoje é o Lanterna do Grupo C, com menos 4 de saldo. Vamos lá. Com 10 pontos em 2019, o Grêmio passou apertado. Com 10 pontos no ano passado, o Atlético Mineiro passou apertado. 10 pontos. O Grêmio tem 12 pra disputar. Pro Grêmio fazer 10 pontos neste momento, dos quatro jogos, o Grêmio tem que ganhar três e tem que empatar o outro. E pode não entrar. E talvez não entre, inclusive, como terceiro colocado pra poder cair lá como prêmio Consolação Miss Simpatia pra jogar a Glorinha. A segunda divisão da América, que é a Sul-Americana. O Grêmio, pra classificar, tem que ganhar os quatro jogos que faltam. Os quatro jogos que faltam. A próxima rodada vai ser 23 de abril, fora de casa contra o Estudiantes de La Plata. Se nesse jogo o Grêmio perder, o Grêmio tá matematicamente fora da Libertadores. Porque com 9 pontos, mesmo que ganhe os outros três, não vai entrar. E ainda tem o saldo de menos 4. Se o Grêmio daqui pra frente fizer 4 gols e não sofrer nenhum, ele vai simplesmente zerar o saldo. A situação é delicadíssima. Eu sei que vai ter gente que vai me chamar de pessimista. Que eu tô secando. Falem o que vocês quiserem. Agora, argumentem comigo. Eu estou argumentando. O Grêmio pode fazer a maior campanha da história da Libertadores. Ganhar quatro jogos, fazer 12 pontos e passar de fase. E opa, reestabeleceu o Grêmio. E aí nas oitavas vai ter reforços. Mas neste momento, é essa a situação. Faltam 12 pontos pra se disputar. Dois jogos em casa e dois jogos fora. O Grêmio jogou um fora e um em casa. Perdeu os dois, não fez nenhum gol e tomou quatro. Daqui pra frente tem que ganhar os quatro. Mas se ganhar três e empatar um, vai ficar com os dez pontos. E aí tem que torcer pra o que aconteceu com o Atlético Mineiro no ano passado. E o que aconteceu com o próprio Grêmio lá em 2019. Quando a gente patinou nessa primeira fase. Porém, lá em 2019, tanto o Grêmio quanto o Atlético agora em 23. Eles tiveram que contar com ajuda alheia. Então, pra o Grêmio fazer dez pontos, que já não é fácil. Tem que ganhar três jogos e empatar um. Desses quatro que faltam. Não pode nem pensar em perder nenhum jogo. Mesmo assim, o Grêmio vai depender de ajuda dos outros clubes. De resultados paralelos. Mas eu vou dizer pra vocês. Eu tô apavorado, sim. A otimista, um pouco. Me agarrando à questão da imortalidade. Mas toda hora não vai funcionar isso. Eu fiquei muito preocupado. Mas quero saber o que tu pensa aí do outro lado. Te inscreve no canal, dá o teu like. Aperta o sininho pra receber as notificações. Porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí